Diálogo e amizade social. Aproximar-se, expressar-se, ouvir-se, olhar-se, conhecer-se, esforçar-se por entender-se, procurar pontos de contacto. Tudo isto se resume no verbo dialogar. Para nos encontrar e ajudar mutuamente, precisamos de dialogar. Não é necessário dizer para que serve o diálogo. É suficiente pensar como seria o mundo sem o diálogo paciente de tantas pessoas generosas que mantiveram unidas famílias e comunidades. O diálogo perseverante e corajoso não tem a força de notícia como as desavenças e os conflitos. E, contudo, de forma discreta, mas muito mais do que possamos perceber, ajuda o mundo a viver melhor. O diálogo social para uma nova cultura. Alguns tentam fugir da realidade, refugiando-se em mundos privados, enquanto outros a enfrentam com violência destrutiva. Mas, entre a indiferença egoísta e o protesto violento, há uma opção sempre possível. O diálogo. O diálogo entre as gerações. O diálogo no povo. Porque todos somos povo. A capacidade de dar e receber, permanecendo abertos à verdade. Um país cresce quando dialogam de modo construtivo as suas diversas riquezas culturais. A cultura popular, a cultura universitária, a cultura juvenil, a cultura artística e a cultura tecnológica, a cultura econômica e a cultura da família e a cultura dos meios de comunicação. Muitas vezes, confunde-se o diálogo com algo muito diferente. Uma troca febril de opiniões nas redes sociais, muitas vezes conduzida por uma informação mediática nem sempre fiável. Não passam de monólogos que avançam em paralelo, talvez impondo-se à atenção dos outros pelo seu tom alto e agressivo. Mas os monólogos não empenham a ninguém, a ponto de os seus conteúdos aparecerem frequentemente como oportunistas e contraditórios. A difusão altissonante de factos e reivindicações nos mídia, na realidade, o que faz muitas vezes é obstruir as possibilidades do diálogo, pois permite a cada um manter intactas e sem variantes as próprias ideias, interesses e opções, desculpando-se com os erros alheios. Predomina o costume de denegrir rapidamente o adversário, aplicando-lhe atributos humilhantes, em vez de se enfrentarem num diálogo aberto e respeitoso, onde se procure alcançar uma síntese que vá mais além. O pior é que esta linguagem, habitual no contexto mediático de uma campanha política, generalizou-se de tal maneira que todos a usam diariamente. Com frequência, o debate é manipulado por determinados interesses detentores de maior poder que procuram desonestamente inclinar a opinião pública a seu favor. E não me refiro apenas ao governo vigente, porque um tal poder manipulador pode ser econômico, político, mediático, religioso ou de qualquer outro género. Às vezes é justificado ou desculpado quando a sua dinâmica corresponde aos próprios interesses económicos ou ideológicos, mas mais cedo ou mais tarde volta-se contra esses mesmos interesses. A falta de diálogo supõe que ninguém, nos diferentes setores, está preocupado com o bem comum, mas em obter as vantagens que o poder lhe proporciona ou, na melhor das hipóteses, em impor o seu próprio modo de pensar. Assim, a conversação reduzir-se-á a meras negociações para que cada um possa agarrar todo o poder e as maiores vantagens possíveis sem uma busca conjunta que gere bem comum. Os heróis do futuro serão aqueles que souberem quebrar esta lógica morbosa e, ultrapassando as conveniências pessoais, decidam sustentar respeitosamente uma palavra densa de verdade. Queira Deus que estes heróis se estejam a gerar silenciosamente no coração da nossa sociedade. Construir juntos O diálogo social autêntico pressupõe a capacidade de respeitar o ponto de vista do outro, aceitando como possível que contenha convicções ou interesses legítimos, a partir da própria identidade. O outro tem algo para dar e é desejável que aprofunde e exponha a sua posição para que o debate público seja ainda mais completo. Sem dúvida, quando uma pessoa ou um grupo é coerente com o que pensa, adere firmemente a valores e convicções e desenvolve um pensamento, isto irá, de uma maneira ou outra, beneficiar a sociedade. Mas só se verifica realmente na medida em que o referido desenvolvimento se realizar em diálogo e na abertura aos outros. Com efeito, num verdadeiro espírito de diálogo, nutre-se a capacidade de entender o sentido daquilo que o outro diz e faz, embora não se possa assumi-lo como uma convicção própria. Deste modo, torna-se possível ser sincero, sem dissimular o que acreditamos, nem deixar de dialogar, procurar pontos de contato e, sobretudo, trabalhar e lutar juntos. O debate público, se verdadeiramente der espaço a todos e não manipular nem ocultar informações, é um estímulo constante que permite alcançar de forma mais adequada a verdade ou, pelo menos, exprimi-la melhor. Impede que os vários setores se instalem, cómodos e autossuficientes, na sua maneira de ver as coisas e nos seus interesses limitados. Pensemos que as diferenças são criativas, criam tensão e, na resolução de uma tensão, está o progresso da humanidade. Atualmente, há a convicção de que, além dos progressos científicos especializados, é necessária a comunicação interdisciplinar, uma vez que a realidade é uma só, embora possa ser abordada sob distintas perspectivas e com diferentes metodologias. Não se deve ocultar o risco de um progresso científico ser considerado a única abordagem possível para se entender um aspecto da vida, da sociedade e do mundo. Ao contrário, um investigador que avança frutuosamente na sua análise, mas está, de igual modo, disposto a reconhecer outras dimensões da realidade que investiga, graças ao trabalho de outras ciências e conhecimentos, abre-se para conhecer a realidade de maneira mais íntegra e plena. Neste mundo globalizado, os MassMedia podem ajudar a sentir-me-nos mais próximos uns dos outros, a fazer-nos perceber um renovado sentido de unidade da família humana, que impele à solidariedade e a um compromisso sério para uma vida mais digna. Podem ajudar-nos nisso, especialmente nos nossos dias em que as redes da comunicação humana atingiram progressos sem precedentes. Particularmente a internet pode oferecer maiores possibilidades de encontro e de solidariedade entre todos. E isto é uma coisa boa. É um dom de Deus. Mas é necessário verificar continuamente que as formas atuais de comunicação nos orientem efetivamente para o encontro generoso, a busca sincera da verdade íntegra, o serviço, a aproximação dos últimos e o compromisso de construir o bem comum. Ao mesmo tempo, como indicaram os bispos da Austrália, não podemos aceitar um mundo digital projetado para explorar as nossas fraquezas e projetar o pior das pessoas. A base dos consensos. O relativismo não é a solução. Sob o véu de uma presumível tolerância, acaba por se facilitar que os valores morais sejam interpretados pelos poderosos segundo as conveniências da hora. Se, em última análise, não há verdades objetivas nem princípios estáveis fora da satisfação das aspirações próprias e das necessidades imediatas, não podemos pensar que os programas políticos ou a força da lei sejam suficientes. Quando é a cultura que se corrompe, deixando de reconhecer qualquer verdade objetiva ou quaisquer princípios universalmente válidos, as leis só se poderão entender como imposições arbitrárias e obstáculos a evitar. É possível prestar atenção à verdade? Buscar a verdade que corresponde à nossa realidade mais profunda? Que é a lei sem a convicção, alcançada através de um longo caminho de reflexão e sabedoria de que cada ser humano é sagrado e inviolável? Para que uma sociedade tenha futuro, é preciso ter amadurecido um vivo respeito pela verdade da dignidade humana à qual nos submetemos. Então, abster-se-á de matar alguém, não apenas para evitar o desprezo social e o peso da lei, mas por convicção. É uma verdade irrenunciável que reconhecemos com a razão e aceitamos com a consciência. Uma sociedade é nobre e respeitável, nomeadamente porque cultiva a busca da verdade e pelo seu apego às verdades fundamentais. Temos de nos exercitar em desmascarar as várias modalidades de manipulação, de formação e ocultamento da verdade nas esferas pública e privada. O que chamamos verdade não é só a comunicação de factos operada pelo jornalismo. é, antes de mais nada, a busca dos fundamentos mais sólidos que estão na base das nossas opções e também das nossas leis. Isto implica aceitar que a inteligência humana pode ir além das conveniências do momento atual e captar algumas verdades que não mudam, que eram verdade antes de nós e sempre o serão. Indagando sobre a natureza humana, a razão descobre valores que são universais porque derivam dela. Caso contrário, não poderia, porventura, suceder que os direitos humanos fundamentais, hoje considerados invioláveis, acabassem negados pelos poderosos de turno, depois de terem obtido o consenso de uma população adormecida e amedrontada? Nem seria suficiente um mero consenso entre os vários povos porque igualmente manipulável. Existem já provas abundantes de todo o bem que somos capazes de realizar, mas ao mesmo tempo devemos reconhecer a capacidade de destruição que existe em nós. Este individualismo indiferente e desalmado em que caímos não será resultado também da preguiça na procura dos valores mais altos que estão para além das necessidades momentâneas? Ao relativismo junta-se o risco de que o poderoso ou o mais hábil consiga impor uma suposta verdade. Pelo contrário, diante das normas morais que proíbem o mal intrínseco, não existem privilégios ou exceções para ninguém. Ser o dono do mundo ou o último miserável sobre a face da Terra não faz diferença alguma. Perante as exigências morais, todos somos absolutamente iguais. Um fenómeno atual que nos está a arrastar para uma lógica perversa e vazia é a aproximação da ética e da política à física. Não existem o bem e o mal em si mesmos, mas apenas um cálculo de vantagens e desvantagens. O deslocamento da razão moral traz como consequência que o direito não se pode referir a uma concepção fundamental de justiça, mas torna-se um espelho das ideias dominantes. Entramos aqui numa degradação. Vai-se nivelando por baixo, mediante um consenso superficial e comprometedor. Assim, em última análise, triunfa a lógica da força. O consenso e a verdade. Numa sociedade pluralista, o diálogo é o caminho mais adequado para se chegar a reconhecer aquilo que sempre deve ser afirmado e respeitado e que ultrapassa o consenso ocasional. Falamos de um diálogo que precisa de ser enriquecido e iluminado por razões, por argumentos racionais, por uma variedade de perspectivas, por contribuições de diversos conhecimentos e pontos de vista e que não a exclui a convicção de que é possível chegar a algumas verdades fundamentais que devem e deverão ser sempre defendidas. Aceitar que há alguns valores permanentes, embora nem sempre seja fácil reconhecê-los, confere solidez e estabilidade a uma ética social. Mesmo quando os reconhecemos e assumimos, através do diálogo e do consenso, vemos que estes valores basilares estão para além de qualquer consenso. Reconhecemos-los como valores transcendentes aos nossos contextos e nunca negociáveis. Poderá crescer a nossa compreensão do seu significado e importância e, neste sentido, o consenso é uma realidade dinâmica, mas em si mesmos são apreciados como estáveis pelo seu sentido intrínseco. Se algo permanece sempre conveniente para o bom funcionamento da sociedade, não será porque, atrás disso, há uma verdade perene que a inteligência pode captar? Na própria realidade do ser humano e da sociedade, na sua natureza íntima, há uma série de estruturas basilares que sustentam o seu desenvolvimento e sobrevivência. Daí derivam certas exigências que podem ser descobertas através do diálogo, embora não sejam construídas em sentido estrito pelo consenso. O facto de certas normas serem indispensáveis para a própria vida social é um indício externo de como elas sejam algo intrínsecamente bom. Portanto, não é necessário contrapor a conveniência social, o consenso e a realidade de uma verdade objetiva. As três coisas podem unir-se harmoniosamente quando as pessoas, através do diálogo, têm a coragem de levar a fundo uma questão. Se devemos, em qualquer situação, respeitar a dignidade dos outros, isto significa que esta não é uma invenção nenhuma suposição nossa, mas que existe realmente neles um valor superior às coisas materiais, independente das circunstâncias e exige um tratamento distinto. Que todo o ser humano possui uma dignidade inalienável é uma verdade que corresponde à natureza humana, independentemente de qualquer transformação cultural. por isso, o ser humano possui a mesma dignidade inviolável em todo e qualquer período da história e ninguém pode sentir-se autorizado pelas circunstâncias a negar esta convicção nem a agir em sentido contrário. Assim, a inteligência pode prescurtar a realidade das coisas através da reflexão, da experiência e do diálogo para reconhecer nessa realidade que a transcende a base de certas exigências morais universais. Aos agnósticos, este fundamento poder-lhes aparecer como suficiente para conferir aos princípios éticos basilares e não negociáveis uma validade universal de tal forma firme e estável que consiga impedir novas catástrofes. Para os crentes, a natureza humana, fonte de princípios éticos, foi criada por Deus, que, em última análise, confere um fundamento sólido a estes princípios. Isto não estabelece um fixismo ético nem abre a estrada à imposição de um sistema moral, uma vez que os princípios morais fundamentais e universalmente válidos podem dar lugar a várias normativas práticas. Por isso, fica sempre um espaço para o diálogo. Uma nova cultura. A vida é a arte do encontro, embora haja tanto desencontro na vida. Já várias vezes convidei a fazer crescer uma cultura do encontro, que supere as dialéticas que colocam um contra o outro. É um estilo de vida que tende a formar aquele poliedro que tem muitas faces, muitos lados, mas todos compõem uma unidade rica de matizes porque o todo é superior à parte. O poliedro representa uma sociedade onde as diferenças convivem integrando-se, enriquecendo-se e iluminando-se reciprocamente, embora isso envolva discussões e desconfianças. na realidade, de todos se pode aprender alguma coisa. Ninguém é inútil. Ninguém é superfluo. Isto implica incluir as periferias. Quem vive nelas tem outro ponto de vista. Vê os aspectos da realidade que não se descobrem a partir dos centros de poder onde se tomam as decisões mais determinantes. O encontro feito cultura. A palavra cultura indica algo que penetrou no povo, nas suas convicções mais profundas e no seu estilo de vida. Quando falamos de uma cultura no povo, trata-se de algo mais que uma ideia ou uma abstração. Inclui as aspirações, o entusiasmo e, em última análise, um modo de viver que caracteriza aquele grupo humano. Assim, falar de cultura do encontro significa que nos apaixona como povo querermos encontrar, procurar pontos de contacto, lançar pontos, projetar algo que envolva a todos. Isto tornou-se uma aspiração e um estilo de vida. O sujeito desta cultura é o povo, não um setor da sociedade que tenta manter tranquilo o resto com recursos profissionais e mediáticos. a paz social é laboriosa, artesanal. Seria mais fácil conter as liberdades e as diferenças com um pouco de astúcia e algumas compensações, mas esta paz seria superficial e frágil, não o fruto de uma cultura do encontro que a sustente. Integrar as realidades diferentes é muito mais difícil e lento, embora seja a garantia de uma paz real e sólida. Isto não se consegue agrupando só os puros, porque até mesmo as pessoas que possam ser criticadas pelos seus erros têm algo a oferecer que não se deve perder. Nem consiste numa paz que surja acalmando as reivindicações sociais ou impedindo-as de criar confusão, pois não é um consenso de escritório nem uma paz efêmera para uma feliz minoria. O que conta é gerar processos de encontro, processos que possam construir um povo capaz de recolher as diferenças. Armemos os nossos filhos com as armas do diálogo, ensinemos-lhes a boa batalha do encontro. O prazer de reconhecer o outro. Isto implica o hábito de reconhecer ao outro o direito de ser ele próprio e de ser diferente. A partir deste reconhecimento feito cultura, torna-se possível a criação de um pacto social. Sem este reconhecimento, surgem maneiras subtis de fazer com que o outro perca todo o seu significado, se torne irrelevante, fazer com que na sociedade não lhe seja reconhecido qualquer valor. por trás da repulsa de certas formas visíveis de violência, muitas vezes esconde-se outra violência mais dissimulada, a daqueles que desprezam o diferente, sobretudo quando as suas reivindicações prejudicam de alguma maneira os próprios interesses. Quando uma parte da sociedade pretende apropriar-se de tudo aquilo que o mundo oferece, como se os pobres não existissem, virá o momento em que isso terá as suas consequências. Ignorar a existência e os direitos dos outros provoca mais cedo ou mais tarde alguma forma de violência muitas vezes inesperada. Os sonhos de liberdade, igualdade e fraternidade podem permanecer num nível de meras formalidades porque não são efetivamente para todos. Sendo assim, não se trata apenas de procurar um encontro entre aqueles que detenhem várias formas de poder económico, político ou académico. Um efetivo encontro social coloca em verdadeiro diálogo as grandes formas culturais que representam a maioria da população. Muitas vezes as boas propostas não são assumidas pelos setores mais pobres porque se apresentam com uma roupagem cultural que não é deles e com a qual não podem sentir-se identificados. Por conseguinte, um pacto social realista e inclusivo deve ser também um pacto cultural que respeite e assuma as diversas visões do mundo, as culturas e os estilos de vida que coexistem na sociedade. Por exemplo, os povos nativos não são contra o progresso, embora tenham uma ideia diferente de progresso, frequentemente mais humanista que a da cultura moderna dos povos desenvolvidos. Não é uma cultura orientada para benefício daqueles que detenem o poder, daqueles que precisam de criar uma espécie de paraíso sobre a terra. A intolerância e o desprezo das culturas populares indígenas são uma verdadeira forma de violência, própria dos especialistas em ética sem bondade que vivem a julgar os outros. Mas nenhuma mudança autêntica, profunda e estável é possível se não se realizar a partir das várias culturas, principalmente dos pobres. Um pacto cultural pressupõe que se renuncie a compreender de maneira monolítica a identidade de um lugar e exige que se respeite a diversidade, oferecendo-lhe caminhos de promoção e integração social. Este pacto implica também aceitar a possibilidade de ceder algo para o bem comum. Ninguém será capaz de possuir toda a verdade nem satisfazer a totalidade dos seus desejos porque uma tal pretensão levaria a querer destruir o outro negando-lhe os seus direitos. A busca de uma falsa tolerância deve dar lugar ao realismo dialogante por parte de quem pensa que deve ser fiel aos seus princípios, mas reconhecendo que o outro também tem o direito de procurar ser fiel aos dele. tal é o autêntico reconhecimento do outro que só o amor torna possível e que significa colocar-se no lugar do outro para descobrir o que há de autêntico ou pelo menos de compreensível no meio das suas motivações e interesses. Recuperar a amabilidade O individualismo consumista provoca muitos abusos. Os outros tornam-se meros obstáculos para a agradável tranquilidade própria e assim acaba-se por tratá-los como incómodos e a agressividade aumenta. Isto acentua-se e atinge níveis exasperantes em períodos de crise, situações catastróficas, momentos difíceis, quando aflora o espírito do salve-se quem puder, contudo ainda é possível optar pelo cultivo da amabilidade. Há pessoas que o conseguem tornando-se estrelas no meio da escuridão. São Paulo designa um fruto do Espírito Santo com a palavra grega krestotes que expressam um estado de ânimo não áspero, rude, duro, mas benigno, suave, que sustenta e conforta. A pessoa que possui esta qualidade ajuda os outros para que a sua existência seja mais suportável, sobretudo quando sobrecarregados com o peso dos seus problemas, urgências e angústias. É um modo de tratar os outros que se manifesta de diferentes formas. Amabilidade no trato, cuidado para não magoar com as palavras ou gestos, tentativa de aliviar o peso dos outros. Supõe dizer palavras de incentivo que reconfortam, consolam, fortalecem, estimulam, em vez de palavras que humilham, angustiam, irritam, desprezam. A amabilidade é uma libertação da crueldade que às vezes penetra nas relações humanas, da ansiedade que não nos deixa pensar nos outros, da urgência distraída que ignora que os outros também têm direito de ser felizes. Hoje, raramente se encontra tempo e energias disponíveis para se demorar a tratar bem os outros para dizer com licença, desculpe, obrigado. Contudo, de vez em quando, verifica-se o milagre de uma pessoa amável que deixa de lado as suas preocupações e urgências para prestar atenção, oferecer um sorriso, dizer uma palavra de estímulo, possibilitar um espaço de escuta no meio de tanta indiferença. Este esforço vivido dia-a-dia é capaz de criar aquela convivência sadia que vence as incompreensões e evita os conflitos. O exercício da amabilidade não é um detalhe insignificante nem uma atitude superficial ou burguesa. Dado que pressupõe estima e respeito quando se torna cultura numa sociedade, transforma profundamente o estilo de vida, as relações sociais. o modo de debater e confrontar as ideias. Facilita a busca de consensos e abre caminhos onde a exasperação destrói todas as pontes.